Olá queridos e aí meus amigos lindos tudo bem com vocês nesse domingo maravilhoso esse domingo de carnaval aqui no rio tá um dia lindo tá agora o que são quatro e meia da tarde mas o sol ainda está ó bem bem quente eu dando uma voltinha aqui eu disse vou falar um pouquinho aqui com meus amigos tá queria falar com vocês tá sobre eu tô até anotei aqui que são tantas coisas que eu penso aí eu vou anotando para não esquecer né sobre a transposição né do rio São Francisco gente que maravilha que obra linda a maior obra hídrica do mundo gente sinceramente até que enfim que saiu do projeto e se tornou realidade né isso olha é um sonho para todos nós principalmente né os nossos irmãos do Nordeste eles estão assim eu imagino o coraçãozinho de cada um né que delícia meu Deus eles que uma vida toda inteira sofrendo na seca eu não sei se vocês lembram claro que devem lembrar né do Globo Repórter lembra que eles faziam inteiro né sobre a seca do Nordeste e que todos ficavam assim apavorados os animais tudo tudo morrendo as plantações uma escassez de tudo tudo por falta de água porque água é vida né a água é vida que adianta você ter uma terra se não tem água né quando você vai comprar uma propriedade né um sítio uma chacra uma chacra uma fazenda qual é a prioridade de você perguntar de você investigar qual é será a casa bonita bem equipada claro que não a água se não tiver água não adianta porque não vale nada certo e olha graças a Deus graças a Deus esse sonho saiu do papel nesse governo graças a Deus né porque nós sabemos nós sabemos que há anos isso estava no projeto mas que nunca nunca ia sair nunca para se tornar realidade não adianta entrar em detalhes aqui porque todos sabem todos sabem os motivos né e como sabem o dinheiro saia dos cofres do governo mas a obra era pouca os gastos muitos porque iam para contas bancárias diversas menos para as obras entendeu lindos e agora com esse novo governo graças a Deus não tem não tem não tem esse tipo de acordo por baixo dos dos panos entendeu é sim sim não não se está afim tudo bem se não sai fora entendeu e saiu a obra porque o dinheiro daí eu investido o brasileiro está cheio de promessa está igual a São Tomé tem que ver para crer agora nós estamos desse jeito temos que ver para crer está e está aí essa obra maravilhosa maravilhosa que vai levar muitos 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 benefícios para o nordeste tá no no social no econômico né na economia na agricultura vai ter assim um avanço maravilhoso sem falar que o nossos irmãos agora não precisam mais migrarem para outros estados né nas grandes metrópoles como no São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte né não vão precisar mais que lá eles vão encontrar né empregos tá vão agora ter mais oportunidades vão poder agora criar seus filhos de perto que muitos né se ausentavam por anos e anos porque não podia voltar para a sua terra por causa do trabalho e agora não eles vão poder trabalhar se Deus quiser Deus quer nos seus lugares perto dos seus familiares isso não é maravilha ser maravilhoso ser benção do Senhor estou muito contente muito contente parabéns meus irmãos amados do nordeste muito 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 feliz por vocês tá que Deus abençoe que Deus abençoe que seja assim uma nova realidade na vida de cada um de vocês dos seus filhos que muitos no passado sonharam tantos tanto tanto por esse momento e não conseguiram avistar nem ver mas a vocês estão aí graças a Deus é um privilégio é um presente de Deus estão aí vendo essa maravilha isso é muito bom gente que maravilha parabéns para todos e é isso aí e você ó que você ainda não viu em reportagem tá tá essa lindeza que foi o nosso governo o nosso presidente né o nosso presidente na inauguração tá vocês vejam na transposição do rio São Francisco vocês vão no Google tá vão lá no Google e colocam lá a transposição do rio São Francisco e vai sair lá as reportagens eu só não coloquei aqui por causa do que dos direitos autorais tá e talvez viessem me trazer problemas e trazem problemas né no YouTube então é isso lindos como eu quero monetizar o meu canal eu não posso dar bobeira senão depois eu não vou conseguir certo falando nisso olha só gente tô precisando da cooperação de vocês esse canal tem que monetizar tá já está muito lento olha só queridos dá uma forcinha tá colô não esqueçam se inscrevam se inscrevam coloquem aí um like comentem tá bom lindos tem aí um sininho tem um sininho ao lado né de se inscrever vocês apertam esse sininho e botem em todas porque o YouTube vai notificar vocês tá quando eu colocar um novo vídeo certo aí vocês vão ficar aí sabendo aí né que eu coloquei um novo vídeo tá então comentem aí o que que vocês estão achando dessa maravilha dessa nova fase no Nordeste de esperança comentem aí gostaria muito de saber o comentário de vocês tá bom então queridos terminando aqui esse papinho maravilhoso eu gostaria muito de ler uma poesia uma pequena poesia né do nosso amigo aqui pensador é negro vato então olha aqui olha vou ler pra vocês rio são francisco em meio a natureza contemplando a beleza de verdes matas que aflora igual tempos de outrora olhando as águas do velho olhando o chico vejo quanto é bonito aqui os pássaros gorjeiam na paz que rodeiam na manhã de verão de uma paz no coração e de alegria nos olhos que lindo né é isso aí meus amores se você gostou então não esqueçam coloque o seu like comente tá bom e até o próximo vídeo se Deus quiser um grande abraço fiquem na paz e aí